Uma música antiga que era cantada no meu tempo de juventude, bom, não tão antiga assim, né, se era cantada no meu tempo de juventude, não é tão antiga, dizia assim, é teu, somente teu todo o trabalho e o meu trabalho é descansar em ti, vou repetir, é teu Senhor, somente teu todo o trabalho e o meu trabalho é descansar em ti, as primeiras vezes que eu cantei essa música, além de ser uma canção muito melodiosa, a letra era muito bonita e eu pensava comigo, eu digo, poxa, um trabalho desse é fácil, quem não quer? Meu único trabalho é descansar, eita, trabalho bom. Mas na prática da vida, esse requerimento de Deus para nossas vidas se torna um dos requerimentos mais difíceis, porque é exatamente o requerimento que vai usar a necessidade da fé. E a fé, ela nem sempre é agradável, porque a fé é lidar com o invisível, a fé é lidar com as coisas que não se veem, tendo certeza e convicção daquilo que não pode ser provado pelos sentidos humanos, daquilo que não pode ser tocado ainda pelas nossas mãos, não pode ser visto ainda pelos nossos olhos, mas nós temos que nos apegar nisto com convicção, isto é fé. E portanto a fé, ela desafia toda a nossa existência, ela desafia tudo aquilo que nós estamos acostumados a ver, sentir, respirar. A fé desafia as notícias que você escuta nos jornais, a fé, ela desafia as mudanças nas leis, o mundo vai se modificando, vai se abalando e a fé, ela desafia tudo isso dizendo que os que confiam no Senhor, os que creem no Senhor, eles desafiarão o sistema, eles desafiarão o mundo, eles desafiarão o universo. A fé, ela é esta força poderosa que vence o mundo, escreveu o apóstolo João, numa das suas epístolas, se não me engano na primeira epístola, ele disse esta é a força que vence o mundo, a vossa fé. Mas ela vence quando nós prevalecemos, ela vence quando nós sustentamos esta fé e não deixamos esta fé ser abatida. Mas esta fé nem sempre é fácil, porque ela contraria as nossas expectativas naturais, ela contraria a nossa existência natural. Nós somos chamados pelos nossos sentidos, nós somos chamados pelas circunstâncias a agir ou a reagir. Nós temos que fazer alguma coisa, mas a Bíblia chama para nós descansarmos. A Bíblia nos chama para nós esperarmos. E a Bíblia, então, afirma que nisto está o segredo da nossa vitória, em aprender a descansar em Deus, em aprender a quietude, aprender a confiança. É nisto que nós encontraremos a vitória para a nossa vida. Mas, como eu já disse, isso nem sempre é fácil. O livro de Isaías é chamado de Evangelho do Antigo Testamento. Porque ele se assemelha muito no seu conteúdo com o conteúdo dos Evangelhos. Ele é um livro cheio de esperanças. Ele é um livro de palavras, de promessas maravilhosas do próprio Deus. Deus fala na primeira pessoa constantemente no livro de Isaías. Ele é um livro de tanta esperança, ao ponto de que ele foi escrito muito tempo antes, mais de 100 anos antes de acontecer a destruição de Jerusalém, a queda de Jerusalém pelas forças da Babilônia, por volta do ano 580 e poucos antes de Cristo. Ele profetiza a queda da Babilônia, ele profetiza a destruição, o sofrimento, ou melhor, a queda de Jerusalém pela Babilônia. Mas, ao mesmo tempo, ele já profetiza, muitas vezes no mesmo capítulo, ele já profetiza a derrota daqueles que venceram Jerusalém. Ele profetiza o retorno dos judeus a Jerusalém. Ele profetiza a restituição de tudo aquilo que Israel haveria de perder. Portanto, ele é um livro que, ao mesmo tempo que ele lida com a realidade da vida, as dificuldades, mas, ao tempo todo, ele está mostrando sempre a esperança de que, se você continuar em Deus, se você continuar esperando em Deus, virão as tribulações, mas as tribulações passarão. Virão as lutas, mas as lutas passarão. Virá a enfermidade, mas a enfermidade será curada. Virá o desemprego, mas o desemprego será superado. Ou seja, ele é um livro que trata das realidades, das lutas da vida, mas, ao mesmo tempo, ele sempre está um passo à frente, dizendo, mas vai terminar, vai passar. Tudo vai terminar bem. Basicamente, é a mensagem de Isaías. Não se preocupe, tudo vai terminar bem. E ele é um livro que trata com os erros, principalmente do povo de Deus, principalmente da nação de Israel. E, portanto, por analogia, por comparação, ele é um livro que trata também dos nossos erros, dos nossos problemas. E um dos erros que Deus vai tratar com o povo dele nesse capítulo, é a obstinação do povo de Deus. A obstinação, muitas vezes, dos próprios filhos de Deus, que insistem, teimam, em viver de uma certa maneira, em seguir um caminho de uma determinada forma, que Deus não autorizou, Deus não abençoou, Deus não disse para andarmos nesse caminho, mas, mesmo assim, nós insistimos, persistimos nisso. E o resultado são dores, o resultado são feridas. Há um determinado momento, no livro de Isaías, em que Deus fala assim, Vinde e raciocinemos, vinde e arrazoemos. Olhe para vocês, Deus diz, olhe para vocês, da planta do pé até o topo da cabeça, é só ferida. Em outras palavras, Deus está dizendo, vamos ser razoáveis? Vale a pena você continuar insistindo no teu caminho? Vale a pena você continuar em sendo obstinado? Vale a pena você continuar teimando em fazer as coisas do seu jeito? E não do jeito que Deus quer? Não do jeito que Deus abençoa? E, portanto, Deus chama o seu povo para ser razoável. Vamos ver se vale a pena. Vamos ver se vale a pena. E a Bíblia, por antemão, já avisa, não vale. Não vale a pena. No versículo primeiro, este texto começa dizendo, Ai dos filhos obstinados, declara o Senhor. São filhos, mas são obstinados. A obstinação não se trata apenas de um mero defeito de caráter ou desvio de caráter. A obstinação na Bíblia é tratada como algo gravíssimo. Através do profeta Samuel, Deus usa o profeta para dizer para o rei Saul, ele diz assim, A obstinação, ela é como o pecado de idolatria. Ele usa as duas coisas, a obstinação e a rebeldia, porque na verdade toda obstinação contra Deus é uma rebeldia contra Deus. Portanto, são dois pecados em um. E dois pecados seríssimos, com consequências seríssimas para a vida. Por quê? Porque a obstinação é como o pecado de idolatria. E a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E por que os dois são tratados juntos? Porque tanto a idolatria como a feitiçaria resultam na mesma coisa. Porque o que é a idolatria? A idolatria é quando eu coloco qualquer pessoa ou qualquer coisa na frente de Deus. Eu coloco prioridade em alguma coisa ou em Deus, maior do que a prioridade que eu coloco em Deus. Portanto, a idolatria é uma substituição, é colocar Deus em segundo plano e colocar aquele objeto ou pessoa em primeiro plano. E isso é idolatria. Eu transformei aquela pessoa ou eu transformei aquela coisa num Deus para mim. E o resultado de que quando eu tiro Deus e me curvo a um outro Deus no lugar do Deus verdadeiro, é um só. Eu estou me curvando, na verdade, ao inferno. Estou me curvando ao maligno. Estou me curvando ao próprio diabo. Porque, à luz da Bíblia Sagrada, ainda que existam milhares, talvez milhões de religiões, a Bíblia diz que, na verdade, existe um único só Deus. Só um único Deus verdadeiro. Alguns dizem, mas como é possível crer que existe um só Deus com tantas milhares de crenças? Não há nenhum problema, não há nenhuma falha lógica nisso. Não há nada de irracional em você crer que, apesar de haver milhares de religiões, possa existir somente um Deus verdadeiro. Porque, como eu costumo insistir, os números matemáticos são infinitos. Isso a gente aprende já lá no primeiro, segundo ano do básico, de que os números matemáticos são infinitos. Entretanto, apesar de serem infinitos, ou seja, de haver números que não se podem contar, de tantos que são, existe um único número que cabe na resposta de 2 mais 2. E a resposta é 4. Se eu perguntar isso em chinês, vai ser 4. Se eu perguntar isso em japonês, vai ser 4. Se eu perguntar isso em hebraico, vai ser 4. Se eu perguntar isso para um português, vai ser 4. Ou seja, é uma regra universal, que a despeito de existir milhares, ou bilhões, trilhões de números, na verdade, incontáveis, existe um único número, que é a resposta verdadeira para a soma 2 mais 2. Portanto, não há nada de incoerente, não há nada de racional em crer que possa existir só um Deus verdadeiro, apesar de existirem milhares de religiões. Portanto, se há só um Deus verdadeiro, a Bíblia diz que quando o homem deixa de prestar adoração, deixa de prestar reverência ao Deus verdadeiro, quando ele o faz para qualquer outro Deus, ele está fazendo para um Deus falso. Ou seja, um Deus que não tem aptidão para ser Deus. Um ídolo que não tem competência, não tem atributos para ser Deus, mas eu estou me rendendo aquilo ou aquela pessoa como se fosse Deus. O resultado, então, disso é muito simples. Uma vez que não existem outros deuses, quando a adoração é feita a um Deus falso, então os demônios é quem recebem aquelas adorações. Da mesma maneira, estou com a obstinação. Então, a obstinação é a idolatria, porque a obstinação é eu colocando o meu próprio desejo, minha própria vontade, insistindo em fazer uma coisa, por mais que eu tenha sido aconselhado que não, por mais que Deus tenha me mostrado na sua palavra que não é desse jeito, não é dessa forma, eu continuo insistindo em dizer, eu mando no meu nariz, eu faço as coisas do jeito que eu quero, e neste momento, você tornou a você mesmo um ídolo. E esta rendição completa da sua vontade a você, ao invés de Deus, se torna uma idolatria, o que se torna, na verdade, uma adoração a Satanás. E com a rebelião é o mesmo princípio. Porque quando uma pessoa age em rebelião, Deus disse através do profeta Samuel, a rebelião, ela equivale ao pecado da feitiçaria. O que é a feitiçaria? A feitiçaria é a pessoa fazendo contato com o mundo espiritual, da malignidade, fazendo contato com espíritos, fazendo contato com entidades espirituais, que quando não são enviadas por Deus, só resta uma outra chance, só resta um outro segmento, que são os demônios. Portanto, tanto a obstinação como a rebelião, elas acabam no mesmo ponto. Elas acabam que você está, em outras palavras, abrindo a sua vida, abrindo as portas da sua vida, para que Satanás possa entrar e possa devastar. Quando eu insisto contra Deus, quando eu insisto nos meus caminhos, na verdade, Satanás, ele tem uma raiz, então, ali, enfiada dentro da minha vida. Ele tem uma das suas garras, uma das suas unhas está enfiada dentro da minha vida. Porque eu estou permitindo isso. Eu estou abrindo a minha vida às trevas, quando eu insisto em ser obstinado. Por isso, no capítulo 30 de Isaías, no versículo 1, Deus diz assim, Ai, ai dos filhos obstinados. São filhos, mas por serem obstinados, eles estão perdendo a proteção do Senhor. São filhos, mas por serem obstinados, virá sobre eles toda a malignidade, todo o mal, toda a destruição, que só poderia vir, a priori, sobre os filhos da desobediência, não para os filhos de Deus, mas por causa da minha obstinação, por causa da minha insistência, em reger a minha vida de acordo com a minha vontade, e não de acordo com a palavra de Deus. As consequências virão para mim da mesma maneira. Por isso, Deus diz, é Deus falando na primeira pessoa aqui, dizendo, Ai, dos filhos obstinados, declara o Senhor, porque eles executam planos que não são meus, Deus dizendo, fazem acordos sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado. Executam planos que não são de Deus, olha só, o que que é obstinação? A obstinação é eu planejar, é eu, é eu colocar os problemas que eu tenho na vida, e encontrar uma solução, não consultando ao Senhor, mas executar planos que são da minha cabeça, ou são de conselhos de outros, e então eu sigo esses conselhos, eu sigo o meu próprio coração, e este é o grande problema, porque a Bíblia diz que enganoso é o coração, o coração, ele normalmente, Jesus disse, o coração ele é a fonte, de toda malignidade, na verdade, a boca só pode falar do que o coração está cheio, é no coração, Jesus disse, que nasce o adultério, que nasce o roubo, é no coração do ser humano, então como confiar no coração? Eu não posso confiar, na minha intuição, eu não posso confiar, nos meus sentimentos, por isso, executar planos que não são do Senhor, são planos meus, são planos sem aprovação do Senhor, é o que o verso primeiro está dizendo, são acordos que eu estou fazendo, sem aprovação do Senhor, e é um problema muito sério, nós fazemos qualquer coisa, sem aprovação do Senhor, sabe porquê? Porque a Bíblia diz que, quando nós agimos com a aprovação do Senhor, significa que nada pode nos deter, nada pode impedir o nosso caminho, porque se Deus aprovou, e se Deus disse, vai, faça, significa que Deus vai te dar a garantia para que aquilo aconteça, então, em outras palavras, quando nossos planos têm aprovação de Deus, nós temos Deus nos nossos planos, e aí, quem é que pode vencer a Deus? porque aí, nós temos do nosso lado, a maior força do universo, então, não existe inflação, não existe governo, não existe imigração, não existe doença, não existe satanás, não existe inferno, não existe demônio, não existe vizinho, não existe, seja quem for, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? É um desafio, é Deus desafiando, se eu estiver do seu lado, quem vai vir contra você? Quem? Tell me, quem? Quem é força para se opor a Deus? Quem é força? Mas aí está o problema, mas quando nós seguimos planos que não são os planos do Senhor, aprovados pelo Senhor, é o que está dizendo o verso 1, executamos planos que não são deles, eles são nossos ou de outras pessoas, e portanto são sem aprovação do Senhor, significa que agora nós podemos contar com a própria oposição de Deus, e aí o verso agora funciona ao contrário, porque agora é Deus dizendo, agindo eu, quem impedirá? Ou seja, se Deus bloquear o seu caminho, a quem você vai recorrer? A quem? No judiciário, no sistema judiciário, existem as apelações para as instâncias superiores, no Brasil, por exemplo, é o paraíso das instâncias superiores, então o criminoso, ele foi julgado por alguma coisa, o juiz decretou que ele é culpado, o juiz já disse, é culpado, mas daí ele apela, opa, apela para a segunda instância, então ele vai esperar por um tribunal que é maior do que aquele tribunal que julgou, e aí ele vai para a segunda instância, aí quando ele vai para a segunda instância, tem um tribunal superior àquele, e o tribunal vai lá e condena também, fala, é culpado, é criminoso, quem pensa que eu estou falando do Lula, não é no Lula não, é hipotético, aí também foi condenado na segunda instância, aí ele diz, eu apelo para o Supremo, e aí ele vai para o Supremo Tribunal, e aí o Supremo Tribunal tem esse nome, porque Supremo significa que, não tem mais nada depois dele, ou seja, é o último recurso, então uma vez que chegou no Supremo, se o Supremo condenar, aí não há mais a quem apelar, neste mundo nós podemos apelar, para muitas coisas, quando o nosso inimigo é Satanás, nós podemos apelar para Jesus Cristo, quando o nosso inimigo é a enfermidade, nós podemos apelar para Jeová Rafa, o Senhor que cura, quando o nosso inimigo é a solidão, nós podemos apelar para Jeová Rori, o Senhor que está aqui, o Senhor que está conosco, ou Jeová chamar, o Senhor está aqui, se eu preciso de direção, eu posso apelar para Jeová, o meu pastor, ele se torna o meu pastor, ele me guia, se eu estou em trevas, eu apelo para Deus, que é a luz das luzes, mas se Deus é quem estiver bloqueando o meu caminho, para quem eu vou apelar? Aí nós todos estaremos como o Chapolin colorado, dizendo, e agora, quem poderá me ajudar? Todos estaremos, porque a partir do momento em que Deus age, o próprio Deus desafia, agindo eu quem impedirá? Se eu disse que não, quem é que vai fazer prevalecer? E os nossos planos obstinados, eles funcionam exatamente com este grave problema, nós estamos desafiando, nós estamos brincando com fogo, porque nós estamos desafiando algo que não pode ser vencido, é como se nós estivéssemos nos chocando contra uma parede, de blocos gigantescos de granito, aonde você pode ficar com esses blocos, essa parede pode ficar ali, a eternidade levando esses golpes, não vai afetar em nada a parede, mas você tem tudo a perder, porque cada vez que você se choca, é você que se machuca, é você que sente o baque, aqui Deus está falando com Jerusalém, com Israel, está dizendo, ai dos filhos rebeldes, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem a minha aprovação, e com isso juntam pecado sobre pecado, descem ao Egito sem consultar-me, para buscar proteção no poder do faraó, e refúgio na sombra do Egito, Deus está criticando a Israel, porque ao invés deles dependerem de Deus, eles resolvem buscar aliança com o Egito, eles vão fazer aliança com o faraó, e quando eles fazem aliança, e é comum, assim como nos dias modernos, os países fazem aliança, Estados Unidos, França, Inglaterra, sempre são países historicamente aliados, que formam alianças, quando vão para a guerra, geralmente um está dando suporte ao outro, as alianças são comuns em qualquer nação, o problema é, qualquer nação menos os judeus, porque Deus determinou que Israel, deveria ser um país, que deveria depender exclusivamente de Deus, e Deus diz, quando você depender de mim, quando você crer em mim completamente, ninguém conseguirá te vencer, não haverá inimigo na terra, que possa te vencer, quando você olha a história de Israel, você descobre que é irrelevante, no contexto da história de Israel, o tamanho do exército de Israel, ou o tamanho do exército inimigo, isto nunca importou, porque o que é relevante na história de Israel, tanto para a vitória, como para a derrota, sempre foi, a comunhão de Deus, se eles estavam em comunhão com Deus, não importava se eles tinham 300 homens, contra 130 mil, eles ganhavam, mas se eles estavam sem a presença de Deus, sem a comunhão com Deus, eles podiam ter acabado de derrotar Jericó, e olhado para a cidade de Ai, que era uma cidade minúscula, e disseram, essa aí a gente esmaga como se fosse uma pulga, não vamos nem levar muita gente, vamos levar só 3 mil homens, e eles vão para a guerra e perdem, porque quando Israel não obedece os planos de Deus para a vida deles, estes planos terminam em maldição, estes planos terminam em frustração, nós como filhos, muitas vezes somos obstinados, nós também traçamos os nossos planos, a nossa vida como cristãos, ela deveria, ela deveria a princípio, ser baseada, pela busca, a palavra do Senhor, e pela oração, se eu tenho uma decisão importante a tomar, eu vou procurar, a palavra de Deus, deixe ver se Deus me fala pela sua palavra, deixe ver se eu encontro alguma direção, na palavra de Deus, se eu não encontrar algo específico na palavra, então eu preciso ir para a oração, e o ideal é fazer esta busca simultânea, a palavra e a oração, eu vou buscar no Senhor, Senhor eu preciso de uma direção, Senhor eu preciso de uma resposta, esta é a fonte para a vida do Filho de Deus, da Filha de Deus, para as nossas decisões, e para os nossos dilemas, e para os nossos problemas, o cristão ele não guia os seus princípios, pelos princípios do que todo mundo está fazendo, ele guia pelo princípio, do que todos os servos de Deus, estão fazendo, seguindo a palavra de Deus, ou seja, eu vou pela palavra, eu vou pelo Espírito, o Espírito é que vai me guiar, o Espírito é que vai me dar a direção, mas nós insistimos em arregaçar as mangas, e dizer deixa que eu resolvo, deixa que eu faço, vou fazer uma aliança, nós não descemos ao Egito, para fazer aliança, mas o que a gente faz, a gente procura o melhor advogado, a gente procura o padrinho, a gente procura aquele que indique, aquele que deu reforço, nós fazemos as nossas alianças, mas nós não buscamos a Deus, esquecemos de buscar ao Senhor, e na verdade, a gente faz os nossos próprios pacotes, de alianças e de garantias, e daí a gente só dá uma pitada de oração, em cima disso, como se fosse na verdade, até um ato supersticioso, aonde assim, só para não dar errado, eu vou pedir a bênção de Deus aqui, mas a gente que resolveu, a gente não consultou o Senhor, a gente não pediu orientação de Deus, a gente não gastou tempo com oração, a gente não seguiu os princípios bíblicos, estamos fazendo coisas, que muitas vezes são antibíblicas, são decisões que são, de maneira alguma aprovada por Deus, porque já está claro na palavra de Deus, por exemplo, a desonestidade, você não tem como pedir a bênção de Deus, sobre a tua vida, sobre os teus negócios, sobre qualquer atividade da sua vida, se você está usando de desonestidade, porque a desonestidade não é aprovada por Deus, então, a partir do momento que eu encontro isso nas escrituras, não posso continuar fazendo, eu tenho que emendar a minha vida, eu tenho que mudar o meu comportamento, então, à medida que eu começo a buscar a Deus, eu tenho a promessa de Deus, de que Deus vai agir na minha vida, e é aqui que fica difícil a fé, porque Deus, como regra, como regra normal, Deus é tardio, Deus normalmente, Ele demora, parece que o lema de Deus é, testar para ver se o nosso coração está bom, porque Deus leva a gente para cada situação, que a gente quase morre do coração, de falar, meu Deus do céu, o salmista disse assim, ah, se não fosse o Senhor, teríamos sido engolidos vivos, e a gente fica, por que Deus leva a esse ponto, parece que Deus quer sempre testar, a capacidade do nosso coração, então, o problema da fé é exatamente isso, porque eu tenho uma decisão, que eu tenho que tomar, eu tenho um caminho, que eu preciso decidir, então, eu vou a Deus, e Deus, mandou eu buscá-lo, mas Deus demora, para dar uma resposta, tem uma parte, que o salmista diz assim, Senhor, Tu és eterno, vives para sempre, de eternidade a eternidade, Tu és Deus, que coisa linda, ele fala, mas eu não sou eterno, Senhor, eu não sou, então, cuidado, lembra aí, Senhor, porque nessa tua eternidade, uma piscadinha de olho, passou 200 anos, eu já morri, já era o meu problema, já foi para o beleléu, então, Senhor, lembra dos meus problemas, dentro da minha medida de tempo, e não das tuas, e esse que é o problema, o problema é que a gente quer a benção, no nosso tempo, e a Bíblia usa várias palavras, do grego, para tempo, várias palavras, e nós queremos que Deus, faça as coisas, no nosso tempo, a palavra tempo, para relacionado ao ser humano, é Cronos, Cronos, e a gente quer que Deus, resolva, os nossos problemas, no Cronos, no tempo, que é nosso, mas Deus, insiste, em resolver, o tempo, no Cairós, Cairós, é o tempo de Deus, é o tempo em que, Deus, age, e o tempo de Deus, é relativo, mil anos, para ele, pode ser um dia, um dia, pode ser mil anos, e aí a gente fica com o nosso cronômetro, a gente fica com o nosso relógio, Senhor, já está tarde, já está tarde, Deus, Deus olha no relógio dele, e fala, não, ainda não, no meu ainda, falta tempo, e nessa espera, nessa incongruência, entre o nosso Cronos, e o Cairós, de Deus, o nosso relógio, o relógio dele, a gente começa a esperar, e a gente faz que nem Saú, não vai dar para esperar não, deixa que eu, eu vou dar um jeito aqui, eu vou resolver, Deus falou para o profeta Samuel, vai lá, fala com o rei Saú, o rei Saú estava lá no campo de batalha, esperando para ir para a guerra, aquela ansiedade, o inimigo do lado de lá, e eles do lado de cá, e ai meu Deus, e agora, e aquela ansiedade para a guerra, aquele receio, e ai chega o profeta, e fala, olha, Deus disse o seguinte, você só vá para a batalha, quando o profeta, vier até você, para oferecer sacrifícios, dai você vai para a batalha, ai o profeta foi embora, ai ele fala, bom, tomara que o profeta volte logo, dentro de algumas horas, que dai vai escurecer, e vai ficar difícil batalhar, horas, que nada, passou um dia, dois dias, três dias, quatro dias, cinco dias, seis dias, sete dias, e o tempo foi passando, a Bíblia diz que os soldados de Saúl, que estavam mais lá, mais distantes, foram fugindo, foram debandando, abandonando, e o pessoal foi, ai meu Deus, e agora o que a gente vai fazer, e o Saúl foi ficando preocupado, como é que eu vou me fazer, cadê esse bendito, esse profeta que não vem, exatamente como Deus age com a gente, Deus diz, olha, espera por mim, espera por mim, porque se você esperar por mim, nós vamos lutar juntos, juntos, e quando nós lutamos juntos, eu assumo a responsabilidade da briga, espera por mim, e Saúl fica naquela angústia, fica naquela angústia, sabe o que, me dá um cordeiro aí, ele mesmo pega um cordeiro, junta a lenha, prepara um altar, e ele mesmo cumpre o ofício de sacerdote, o que ele acabou cometendo, foi uma verdadeira blasfêmia, porque ele não podia cumprir esse ofício, como rei, e ele mesmo oferece sacrifício, e quando ele está sacrificando o animal, e queimando o animal, de repente ele olha lá na colina, quem está chegando? o bendito profeta, devia ser brasileiro, para chegar tão atrasado assim, e quando ele chega lá, o profeta já chega com a mão na cabeça, o que é que você fez? Ah, foi você, você que demorou, Deus, Deus não tinha mandado você vir, por que você demorou tanto? E olha só o que acontece, o profeta diz, se você tivesse esperado pelo Senhor, hoje, o Senhor teria confirmado o teu reino, Ele teria firmado o teu reino para sempre, as linhagens dos reis de Israel, a partir daquele momento, seria a linhagem do rei Saul, o grande hotel em Jerusalém, que deveria ter a bandeira, hoje não seria a bandeira da estrela de Davi, mas um símbolo da família do rei Saul, mas Deus diz, mas por que você não esperou? Por que você não confiou em mim? Como você resolveu fazer as coisas por si mesmo? Hoje o Senhor rasga de ti o teu reino, a partir de hoje, o teu reino será dado a outro, a Bíblia diz, que maldito é o homem, que confia em si mesmo, e que faz da sua carne o seu braço, maldito, porque quando nós fazemos as coisas por nós mesmos, sem dependermos de Deus, nós estamos cometendo obstinação, que é a idolatria, nós estamos basicamente dizendo, eu não preciso de você Deus, deixa que eu resolvo, deixa que eu me garanto, e é aí que a vaca vai para o brejo, são quando nós fazemos as nossas alianças, são quando nós buscamos a nossa proteção, em outros, ou em nós mesmos, Deus disse assim, no versículo 3, mas a proteção do faraó vai trazer vergonha para você, a sombra do Egito vai te causar humilhação, no versículo 5 ele diz, todos em Israel se envergonharão, porque por causa de um povo que lhes é inútil, que não traz ajuda nem vantagem, mas apenas vergonha e zombaria, Deus disse, o Egito não vai te ajudar em absolutamente nada, porquê Senhor? Porque não estava nos meus planos, porque não é o que eu planejei para você, e como meu filho, como minha filha, como minha nação, como minha igreja, você tem que seguir os meus caminhos, os teus caminhos, eles tem múltiplas escolhas, e por isso eles terminam em perdição, Jesus disse, o caminho que conduz a destruição, ele é largo, ele é amplo, porque eu posso dar sempre o jeitinho brasileiro, eu posso sempre usar a mentira, o engano, a fraude, eu posso sempre dar um jeito, fazer uma aliança, conseguir um contato, o sobrinho do primo de segundo grau, da tia, do gerente do banco, e por ali eu encontro o meu caminho, só que por ser tão largo, Jesus diz, esse caminho te leva a perdição, porque por ser largo, você não anda com prudência, por ser largo, você não se cuida, Jesus disse, o caminho que conduz a salvação, ele é estreito, ele tem regras, ele tem limites muito claros, quando o caminho é estreito, você vê muito claro os limites, então você sabe quando você está exagerando, você sabe quando você está saindo dos limites, mas quando o caminho é largo, ele é tão largo, que você nem sabe se está fora, se está dentro, por isso, o caminho das nossas escolhas próprias, dos nossos planos, que são executados, sem aprovação de Deus, eles normalmente terminarão, resultando em dores, resultando em sofrimento, a Bíblia diz claramente, que é a bênção de Deus, que enriquece, é a bênção de Deus, que pode trazer prosperidade, para o ser humano, e a Bíblia acrescenta, e esta riqueza que Deus dá, ela não agrega dores, não agrega dores, porque o homem pode alcançar riquezas sem Deus, ele pode alcançar riquezas, por outros meios, porém sem Deus, a riqueza virá, mas ela agregará dores, ela agregará dores, quando Steve Jobs soube que estava, condenado, que o seu câncer, não tinha mais cura, ele contratou um biógrafo, para escrever, a biografia dele, e a razão principal, Steve Jobs disse, que pela qual ele quis escrever, aquele livro contando a sua vida, era, para que, minha filha, me conheça, porque, minha filha, não me conheceu, eu tive tempo demais, com o meu business, ou seja, foi uma riqueza que veio, se tornou, praticamente, o Thomas Edison da nossa era, mas ao custo de muitas dores, por isso, nós temos que aprender, a depender do Senhor, e a descansar no Senhor, um dos grandes problemas, do evangelho, nos nossos tempos, é causado exatamente, por estas pessoas, que insistem em, apesar de serem filhos, apesar de usarem, o nome de Deus, apesar de fazer parte, de uma igreja, eles insistem, em viver a sua vida, da sua maneira, e o mundo está vendo, o mundo está vendo, o Facebook, as redes sociais, eles simplesmente, jogaram agora, eles apenas jogam, a lama, que existia, na vida de muitos cristãos, no ventilador, antes era uma coisa, que algumas poucas pessoas, sabiam, hoje, é exposto, porque os caminhos, tortuosos, os caminhos, não dignos, os caminhos, de desobediência, que a pessoa segue, do mau testemunho, que ela segue, ela agora, está colocando, para todo mundo ver, achando ainda, que é bonito, no versículo 9, Deus chama, esses filhos, de rebeldes, filhos mentirosos, mentirosos, filhos, que não querem, saber, da instrução, do Senhor, são filhos, mas não querem, da direção, de Deus, são filhos, mas vivem, da mentira, e quando você, vive da mentira, você tem, como pai, o pai, da mentira, no versículo 10, diz que eles, eles falam daí, e aí, nós, nós, os cristãos, que tentamos orientar, nós, os pregadores, que tentamos pregar a verdade, nos tornamos um incômodo, um inconveniente, para estas pessoas, porque daí, no versículo 10, eles dizem assim, eles dizem aos videntes, que são, outra palavra, para os profetas, não tenho mais visões, e aos profetas, eles dizem, não nos revele, o que é certo, fale-nos, coisas agradáveis, profetizem, ilusões, será que a gente, não vê isso hoje? Será que isso é coisa, só lá de, quase 3 mil anos atrás? É o que nós vemos, hoje, no meio evangélico, o que mais tem, é crente, que muda de igreja, daqui para lá, sabe porquê? Porque, ai, aquela pregação, muito dura, pastor, é muito duro, em outras palavras, eles estão dizendo, não nos preguem, estas visões, não, não nos revelem, o que é certo, eles preferem, coisas agradáveis, nos profetizem, mesmo que seja, uma ilusão, nós preferimos, a profecia, da ilusão, do que, do que é verdadeiro, então, eles preferem, ir atrás, aonde, aonde tem, profecia, a torto e a direito, onde todo culto, o cara tem mais profecia, do que qualquer profeta, bíblico, já teve, porque os profetas, bíblicos, viveram 40, 50 anos, na presença de Deus, para escrever um livro, de profecias, mas se fosse juntar, o tanto de profecias, que esses pastores, eles profetizam, em cada culto, daria uma enciclopédia, por ano, e o interessante, que a profecia, é sempre, tão específica, quanto o horóscopo, porque é uma profecia, que serve para João, que serve para Maria, que serve para Antônio, serve para José, serve para quem está vivo, serve para quem está morto, tanto faz, porque a profecia, não diz coisa com coisa, não tem endereço certo, não tem data, não tem local, a profecia, é genérica, do tipo assim, meu servo, Deus tem uma bênção, para você, ou então, assim, meu filho, cuidado, quando atravessar a rua, precisa de profecia, para isso, é ilusão, mas as pessoas, preferem a ilusão, preferem a ilusão, as pessoas, preferem, me diga o que é agradável, por que você acha, que Joe Austin, faz tanto sucesso, e tem a maior igreja, evangélica dos Estados Unidos, por uma razão, muito simples, porque não importa, o texto, que ele pregue, da Bíblia, ele vai sempre levar você, a conclusão, que o que aquele texto, significa, é que Deus está dizendo, que você deve, confiar em você mesmo, believe in yourself, trust in yourself, é o que as pessoas, querem ouvir, as pessoas, não querem chegar, numa igreja, depois de uma semana, tribulada, depois de luta, depois de problema, cheio de problema, acabou de brigar, de brigar com a mulher, acabou de bater o carro, chega na igreja, senta, para escutar que é um pecador, para escutar que precisa se arrepender, não, ele prefere sentar, numa igreja, onde a pessoa diz, você é vencedor, vai dar tudo certo, você precisa confiar em você, Deus está do teu lado, o tempo todo, não importa quem seja você, não importa o que você esteja fazendo, Deus está do teu lado, é lógico, todo mundo prefere isso, esse tipo de pregação, não precisa ser evangélica, isso é ciência, existe uma ciência, que foi descoberta, que se chama, neuro, 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 neurolinguística, neurolinguística, você começa a falar, coisas boas, para a pessoa, e eu não preciso, estar num púlpito, eu posso estar, num seminário, de uma empresa, de uma companhia, e então, eles contratam, um cara, que é especialista, em neurolinguística, ele sabe falar, ele sabe convencer, ele consegue levar, as pessoas a chorar, e as pessoas saem dali, excited, eles saem dali, super animadas, eles saem dali, I'm the king of the world, eu sou mais lindo do mundo, vai dar tudo certo, você não precisa ir para a igreja, para ouvir uma mensagem, ilusória, mas tem gente que prefere, no tempo do profeta Jeremias, Jeremias tinha a palavra do Senhor, preste atenção, Jeremias tinha a palavra do Senhor, o que eu quero dizer é, Deus, tinha falado com Jeremias, exclusivamente com Jeremias, e dito para Jeremias, o que ia acontecer com Israel, ele não falou com nenhum outro profeta, ele falou com Jeremias, em Israel tinha vários outros profetas, mas eram todos falsos, agora olha o contraste, entre o verdadeiro e o falso, o verdadeiro, Deus já disse para ele, Jeremias se prepara meu filho, aperta o cinto, se prepara, prepara a tua cara, por isso a expressão, eu vou fazer o teu rosto, como de bronze, porque Deus estava dizendo, em outras palavras, prepara a tua cara, porque a mensagem, que eu vou dar para você, para transmitir para o meu povo, ninguém vai aceitar, porque ela vai ser uma mensagem, onde vai chamar o povo ao arrependimento, vai ser uma mensagem, que vai dizer ao povo, o que eles não querem ouvir, mas é exatamente, se eles ouvirem esta mensagem, é que eles serão salvos, porque o problema desta nação, é os erros que eles estão cometendo, portanto, se eles acolherem a palavra, que está dizendo, aonde eles estão errando, se eles consertarem, os seus caminhos, eles não precisarão, experimentar a destruição, que eu estou profetizando, a mensagem de Jonas, para os ninivitas, foi uma palavra duríssima, Deus disse, Nínive será destruída, arrasada por Deus, por isso que o profeta, não queria ir para lá, ele fala, aqui ó, eles vão me matar, se eu chegar lá, se no meio do povo de Deus, o povo já pega em pedra, imagine lá no meio dos pagãos, eles vão me triturar, mas daí Deus faz aquela viagemzinha, básica ali no vento do peixe, faz ele ser vomitado na praia e tal, aí ele muda de opinião, ok, aí eu vou, aí ele vai e dá uma palavra dura, mas o resultado é que o povo de Nínive, eles escutam aquela palavra e dizem, uau, que palavra hein, que palavra dura, o cara está chamando a gente, na cara dura de pecador, está dizendo que nós estamos, condenados, e se isso for verdade? Se isso for verdade, nós estamos fritos, a palavra chegou ao rei, o rei começou a tremer e disse, vou baixar um decreto, todo mundo aqui vai começar a jejuar, todo mundo vai acreditar nessa palavra, todo mundo vai começar a se arrepender, e começou a se arrepender, e começou a pôr em prática, a palavra ruim, a palavra amarga, aquele chá de losna, que Deus estava dando, começaram a pôr em prática, o resultado, veio a paz sobre Nínive, ao invés de destruição, Deus trouxe salvação, Jeremias anunciava e dizia, Jerusalém vai ser destruída, os babilônicos cercarão essa cidade, haverão, haverá fome, haverá, haverão mães, comendo seus próprios filhos, de tanta fome, que haverá nesta cidade, porque não haverá mais comida, dentro dos muros de Jerusalém, ele anunciou e profetizou aquilo, por 23 anos, mas quem é que quer ouvir uma palavra dessa, você quer? Você quer ouvir uma palavra dessa? Que palavra você prefere ouvir? Que palavra você prefere ouvir, quando você vê, instabilidade no mundo, quando você vê no seu país, a democracia ruindo, quando você vê, a corrupção, comendo solta, você prefere muito mais, ouvir uma palavra, não, vai dar tudo certo, Deus vai nos abençoar, Deus vai nos ajudar, esse ano foi difícil, mas ano que vem, vai ser uma benção meu irmão, eu profetizo para a tua vida, aí a pessoa, aleluia, aleluia, e ele exatamente assim, os falsos profetas, saíam dizendo, exatamente o contrário de Jeremias, para nada, Deus é o Deus de Israel, Ele vai proteger, não tem babilônico, que vai conseguir, mas era o próprio Deus de Israel, não, eu vou entregar vocês, na mão dos babilônicos, e o resultado, aconteceu exatamente isso, exatamente como Jeremias, havia profetizado, no versículo 11, diz assim, que essas pessoas, dizem para os pregadores, dizem para a igreja, que segue a palavra de Deus, deixem este caminho, abandonem esta vereda, parem de confrontar-nos, com o santo de Israel, parem de nos confrontar com Deus, parem de nos confrontar com a Bíblia, deixa eu fazer do meu jeito, deixa eu fazer do jeito, que estão fazendo em outros lugares, e Deus diz então, no versículo 12, por isso diz o santo de Israel, uma vez que vocês rejeitaram esta mensagem, e apelaram para a opressão, e confiaram nos perversos, este pecado de vocês, será como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba, inesperadamente, e ele te fará em pedaços, como um vaso de barro, tão esmigalhado, que entre os seus cacos, não se achará um caco, que sirva para pegar brasas, de uma lareira, ou para tirar água, da cisterna, Deus disse, esta confiança em você mesmo, é como a construção, de um muro, rachado e torto, alguém que entende, um pouco de construção, pedreiro básico, sabe o que, o que essa linguagem significa, e quando você vê um muro, que está sendo edificado, e você percebe, que este muro está pendendo, que este muro está torto, é só uma questão de tempo, para esse muro cair, porque muro, tem que estar no prumo, e é assim, esse muro representa, exatamente a nossa vida, um dos símbolos, da palavra de Deus, é o prumo, o prumo, o prumo é um objeto, que o pedreiro usa, normalmente é um pedacinho de madeira, com um fio, e embaixo um peso, então ele, ele construiu ali, duas, três fileiras, da parede, de tijolo, ele coloca o prumo, o prumo funciona, para ele se certificar, que aquele tijolo, ele está exatamente, no mesmo alinhamento, da linha anterior, ou seja, que ele não está, com algum ângulo, pendendo para um lado, ou para o outro, e medindo, de prumo em prumo, você consegue levantar, uma parede, absolutamente reta, absolutamente, em 90 graus, em relação, ao chão, e esta é a garantia, de que este muro, não vai cair, porque ele foi, medido, para que ele, não tivesse, inclinações, para que ele, não estivesse, fora de alinhamento, amados, cada um, dos nossos atos, cada um, dos nossos, anos, estamos terminando, 2017, soma-se agora, 2018, 2018, está sendo construído, agora, em cima, daquilo que nós fizemos, em 2017, nós temos, que cuidar, de que a nossa vida, esteja sempre, sendo comparada, com o prumo, Senhor, isso que eu estou, edificando, está fora, de alinhamento, com a tua palavra, porque se está, fora, é só, uma questão, de tempo, para que este, muro, rache, para que esse, muro, caia, uma vida, construída, edificada, sem a observação, da palavra, de Deus, sem a direção, de Deus, fazendo planos, que são, não do Senhor, são, é uma vida, que se assemelha, a um muro, caído, que vai cair, porque está, torto e rachado, confiei em mim mesmo, confiei, confiei no meu olho, o pedreiro, o sábio, ele nunca vai confiar, no olho dele, ele olha assim, hum, parece que está reto, sim, está bom, está bom assim, João, não, ele vai lá, e põe o prumo, e rapaz, olha, estava dois milímetros, dois milímetros, quem é que liga para dois milímetros, é, dois milímetros aqui, na próxima, mais dois milímetros, na próxima, mais dois milímetros, quando você vê, o muro caiu, no versículo 15, Deus diz assim, diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento, guarde isso no teu coração, guarde esse versículo para a tua vida, no arrependimento e no descanso, está a tua salvação, olha o que Deus está dizendo, no arrependimento e no descanso, está a tua salvação, porque não há salvação sem arrependimento, princípio básico, fundamental, é o Evangelho, o Evangelho é a boa nova, de que Deus enviou Jesus Cristo, para morrer pelos nossos pecados, para que nós não tivéssemos que prestar contas desses pecados, porém, o pré-requisito, é, o arrependimento, eu preciso me arrepender dos meus pecados, arrependimento bíblico, significa, usa-se a palavra metanoia, grega, a palavra grega, metanoia para arrependimento, que significa, basicamente, uma, um, you turn, a metanoia, é você, você perceber, que está no caminho errado, então, você abandona aquele caminho, corrige o seu caminho, e segue, em outra direção, então, o arrependimento é, Deus me falou, que eu estou errado, eu vi, que eu estou errado, então, eu mudo, eu corrijo, ao corrigir, eu tenho que deixar, tenho que deixar, para trás, os erros, eu não posso continuar, cometendo esses mesmos erros, e Deus está dizendo, é no arrependimento, que você vai encontrar a salvação, porque, toda vez, que você se arrepender, aqui que está a graça, aqui que está a graça, não graça de engraçado, graça bíblica, aqui que está a graça, de que, não importa, quão grave, foi o teu desvio, não importa, quão aberrante, foi o seu pecado, a maravilha, do evangelho, é isso, a graça de Deus, é suficiente, para corrigir, aonde quer, que ele encontre, um homem arrependido, Deus pode mudar, e aí, não importa, se era o ladrão de galinha, ou se era, o genocida, não importa, se era, o assaltante de carteira, ou se era, o estuprador, aonde Deus encontrar, o arrependimento legítimo, Deus promete graça, para transformar, completamente, aquela história, por isso, aonde há arrependimento, haverá salvação, no arrependimento, e no descanso, está a nossa salvação, no descanso, no que? Descansar em Deus, ele está dizendo, a salvação de vocês, está em descansar, em Deus, por isso, aquela canção, que eu disse no começo, é teu, somente teu, todo o trabalho, e o meu trabalho, é descansar em ti, porque, desse descanso, depende a minha salvação, porque o descanso, significa, eu vou esperar, pelo Senhor, eu vou repousar, nele, não importa, o quanto ele demore, não importa, que o meu, cronos, esteja dizendo, que já é tarde, se no cairós, de Deus, está dizendo, que ainda não é tempo, eu vou esperar, eu vou confiar, nele, porque é isso, que a Bíblia, insiste, constantemente, constantemente, a mensagem, da Bíblia, insiste, constantemente, aprenda a confiar, em Deus, aprenda a descansar, no Senhor, aprenda a caminhar, esperando por Deus, é disso, que depende, a tua vida, porque, se nós não aprendemos, a descansar, nós vamos levantar, e fazer como o Saúl, não Deus, está demorando, deixa que eu resolvo Deus, deixa que eu vou resolver, esse negócio, e aí, a gente resolve, fazendo um plano, que nós traçamos, por nós mesmos, não seguindo, os planos de Deus, e aí, nós vamos nos chocar, contra um muro, e vamos nos machucar, no arrependimento, e no descanso, está a salvação de vocês, e na quietude, e na confiança, está o teu vigor, a tua força, a Bíblia está dizendo, está na quietude, e na confiança, onde está a força do crente? Na quietude, na quietude, estava assistindo o Karate Kid, ontem, a nova versão, que é Karate Kid, mas na verdade, o cara ensina Kung Fu, coisa do cinema, aí ele diz assim, be still, ele falou, keep your mind, be still, não se preocupe, com as provocações, ele fala, mas, como é que eu vou, eu vou ficar parado, vou ficar, eu vou ficar still, vou ficar parado, e não vou fazer nada, e aí o Jack Chan fala assim, being still, and doing nothing, are two different things, descansar, parar, tranquilizar, e não fazer nada, são coisas diferentes, não é que eu não vou fazer nada, eu vou me lascar de tanto orar, eu vou ralar meu joelho, de tanto buscar o Senhor, eu vou estar fazendo muita coisa, eu vou estar me preparando, eu vou estar esperando, pela resposta do Senhor, mas eu vou ficar quieto, aguardando o movimento de Deus, sabe como Deus ensinou essa lição, para a nação de Israel, na sua escola primária, quando eles ainda eram bebês, que eles tinham acabado de sair do Egito, não sabia nada de Deus, não conhecia nada de Deus, não tinha a Bíblia, Moisés ia começar a escrever, os primeiros livros da Bíblia, sabe como é que Deus ensinou isso, de uma maneira muito didática, Deus colocava uma nuvem, durante o dia, e a noite uma coluna de fogo, e a Bíblia diz, de maneira muito enfática, quando a nuvem se movia, Israel levantava acampamento, e se movia, e seguia a nuvem, quando a nuvem parava, Israel parava, se a nuvem ficava parada, mais do que um dia, eles montavam acampamento, e se a nuvem ficasse, três meses, seis meses, um ano, parado no mesmo lugar, eles ficavam parados, no mesmo lugar, quando eles viam a nuvem, começaram a se mover, eles levantavam, começavam a gritar, levanta acampamento, levanta acampamento, a nuvem está se movendo, e aquela era a maneira, de Deus mostrar para ele, que povo de Deus, seguia dessa maneira, ele fica olhando para Deus, e quando ele vê, que Deus começa a se mover, na vida dele, aí sim, agora eu vou, agora eu vou atrás de Deus, agora eu vou fazer, aquilo que Deus está conquistando, para mim, mas enquanto eu não ver, Deus se mover na minha vida, enquanto eu não ver, Deus agir na minha vida, eu não vou resolver, por mim mesmo, eu vou esperar, pela mão de Deus, e é nisso que está, o nosso vigor, de esperar no Senhor, e de confiar nele, é que nós estaremos, sendo fortalecidos, sabe porquê, que você tem que aprender, a descansar, e a esperar no Senhor, veja o que diz o verso 18, contudo, o Senhor espera o momento, de ser bondoso com vocês, ele ainda se levantará, para mostrar-lhes compaixão, pois o Senhor é Deus de justiça, como são felizes, todos os que nele, esperam, sabe porquê, que você tem que aprender, treinar a sua vida, para esperar pelo Senhor, porque o próprio Senhor, está esperando, para te abençoar, o próprio Deus, está esperando, o momento, para ser bondoso, com você, então, porquê, eu tenho que esperar, pelo Senhor, porque se o próprio Deus, está esperando, o momento, se eu não esperar, pelo Senhor, significa, que eu vou perder, o momento de Deus, eu vou agir, mas Deus não agiu, eu vou correr, mas Deus não correu, por isso, eu tenho que esperar, o momento de Deus, para a minha vida, eu tenho que aprender, a confiar no Senhor, eu sei que é difícil, e eu quero que essa pregação, se torne bem prática, para a sua vida, eu sei que há momentos, que a sua vida, é consumida, dominada, pela ansiedade, meu Deus, está demorando demais, essa benção, Senhor, olha só as notícias, olha as mudanças na lei, Senhor, como é que eu vou ficar, estou frito, Senhor, o que vai acontecer comigo, lembre disso, em primeiro lugar, Deus te ama, não duvide disso, Deus te ama, e Ele não mente, Deus, a Bíblia diz que Deus não é homem, para que minta, nem filho do homem, para que se arrependa, se Ele disse que Ele te ama, é porque Ele te ama, de verdade, Ele te ama, como você não consegue imaginar, o quanto Ele te ama, segundo lugar, porque Deus te ama, e disse que te ama, Ele deseja as melhores coisas, para a sua vida, a Bíblia diz, em Jeremias capítulo 11, versículo 29, eu o Senhor é que sei, os planos que eu tenho, para a tua vida, e são planos, de paz e de esperança, não de mal, não de calamidade, mas planos, para te dar um futuro, ou seja, os planos de Deus, para a tua vida, são para que você, seja feliz, os planos de Deus, para a tua vida, é para que você, seja satisfeito, satisfeita, na presença, na presença, do Senhor, então, espere, pelo Senhor, confie, na sua promessa, e diga, Senhor, me sustenta, porque enquanto, eu não estou vendo, a tua nuvem, Senhor, eu preciso, aprender, a esperar, por ti, eu preciso, aprender, a depender, Senhor, de ti, completamente, eu preciso, esperar, pelo teu movimento, Senhor, eu preciso, aprender, a descansar, em ti, e quando nós aprendemos isso, a Bíblia diz, nós estaremos encontrando salvação, estaremos encontrando vigor, para as nossas almas, e quando nós aprendemos, Obrigado.